O Ginásio da Neva recebeu o clássico Pato e Cascavel. Nesta falta, Caio Barros rolou para Joy, que cortou para o meio e fuzilou de Fante. 1 a 0 Pato. O Cascavel também teve falta a seu favor. Carlão foi para a cobrança e rolou para Maicon. Bater firme, 1 a 1. Foi o resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, jogada coletiva do Cascavel. Carlão avançou e tocou para Mequin. O Camisa 7 cruzou para Paulo Felipe virar o jogo, 2 a 1. Mas o Pato teve força para buscar um empate. Dudu para Mariano, que achou o espaço e mandou entre as pernas do goleiro. Primeiro gol de Mariano com a camisa do Pato. Final de jogo, Cascavel 2, Pato 2. O Pato em segundo e o Cascavel em sexto na tabela.